Amigos do Portal J124 horas, boa noite! Nós estamos aqui no Rafa Melha Olha só, a gente começa a se encantar pelo espaço Dá para você perceber aqui um lugar amplo, arejado Olha só que paisagem bonita o lugar oferece Realmente um lugarzinho aconchegante Você vai receber detalhes acerca desse espaço Porque é o seguinte, está sendo organizado aqui nesse espaço Um evento pela torcida do São Paulo Deixa eu só mostrar para vocês aqui Atenção ao torcedor são paulino Vem aí a primeira festa da torcida organizada Tricolor, pagode tentação Está aqui no local Rafa Melha, Portrado São Jorge 2 Nós vamos conhecer os integrantes da equipe organizadora E saber mais detalhes sobre esse evento Conhecer os integrantes Boa noite Gilson Boa noite Arthur Boa noite Wendel Boa noite Gibson Meu irmãozinho, quero que você nos fale sobre esse evento aí Primeiro eu ligar parabéns pelo espaço, viu? Maravilhoso Agora sobre esse evento que vocês estão organizando O que você tem a dizer? Obrigado JC, obrigado pela operação aí com a gente Para estar divulgando também esse evento Que será agora próximo sábado, dia 9 do 12 Com o grupo Tentação, como você já disse A partir das 17 horas Aqui no Rafa Melha Para quem não conhece O Rafa Melha fica próximo ao São Jorge 2 Por trás do São Jorge 2 E a finalidade do evento Então a gente pergunta A finalidade do evento é o mais importante Ou seja, a gente vai estar arrecadando Brinquedos para o Natal Solidário Onde a gente vai estar entregando essas doações E assim, o brinquedo tanto faz ele ser novo Como ele ser usado, porém, com bom estado de conservação E a gente vai ter a documentação, como já foi falado E vamos estar comemorando também o recente título nosso Para a Copa do Brasil E a gente como a comissão organizadora Que ainda tem mais gente que infelizmente não pode comparecer Mas o mais importante, como eu falei Essa finalidade do evento Os brinquedos já estão sendo arrecadados ou só no dia? Somente no dia, certo? Vai valer como uma forma de entrada para o evento Só repete aí a data e início Dia 9 do 12, próximo sábado A partir das 17 horas Esse é o primeiro que vocês estão fazendo, né? É o primeiro evento e haverá mais O próximo a gente está organizando Já programando para a arrecadação de alimentos O próximo, viu? E só lembrando que vai ser aberto ao público Não é só a torcida de São Paulo que pode marcar presença As outras torcidas podem aparecer também, tá? Vai ser um... A gente está organizando para ser um evento Para arrecadar, né? Que nem o nosso amigo Gilson já falou Brinquedos para a gente... Vamos ver um espaço, um bairro Como se diz Onde a gente vai observar As crianças mais carentes, necessitadas E a gente vai fazer a entrega desses brinquedos O local onde será servido ainda não está defendido não, né? Não, a gente vai atrás ainda Ver o local adequado, assim Para a gente estar fazendo a entrega, tá? E é um momento, inclusive, exato De confraternização entre as torcidas, né? Exato Se tiver rivalidade, é lá para fora Aqui vai ser só união em prol das crianças Paz e amor Maravilha, então, rapaz Então tá aí, gente Olha só, mais algum complemento a dizer? Pronto Aqui, só para encerrar, né? Falar um pouquinho do espaço A gente está aberto Ao público em geral de Floriano Você quiser fazer a sua confraternização Seu aniversário Vamos falar, mostrando? Vamos ver aqui andando rapidinho Gente, olha só O espaço aqui é uma maravilha Se você tiver durante o dia Você vê os principais prédios de Floriano Viu aqui Nesse mesmo Vê o colégio primeiro de maio Vê a rodoviária nova Vê vários prédios, né? Isso E aí, você que quiser fazer Sua confraternização Que quiser fazer Seu aniversário Que quiser fazer Qualquer evento que você Esteja Disponível para fazer Né? Pode vir Compare-se ao local Ou entrar no contato 899-9452-6861 Meu amigo, parabéns pela iniciativa Parabéns pelo espaço E sucesso ainda no evento de vocês Beleza? Muito obrigado Portal JC Deixa eu encerrar aqui Mostrando aqui a paisagem Olha só Portal JC Olha que céu lindo Tá aí, né? 24 horas com você E aí Tchau